Olá, estamos aqui, já passei 24 horas, na igreja agora de Senhora Santana, onde nesse momento dará início aí a missa, a nona noite, de festejo de Senhora Santana, Avó Jesus. A participação muito especial hoje, Dona Edvalda, Bispo de Ocesano de Floriano, que se encontra já nesse momento aqui na igreja e vai levar sua mensagem hoje ao povo de Deus, especialmente aos devotos de Senhora Santana e a todos os fientes. O nome é importante e especial, a lista oral, a lista oral, também que já vem aqui para uma difetividade. O nome é João Carlos Cardoso, o bairro da Alvoreira de Maceiro e pela saúde do João Costa Silva e pela missão particular de cada um de cada um de presentes. Jesus chamou Tiago, seus irmãos, vão às partes do lado de Genesalé e eles estavam do lado do lado do seu pai, que se ameteu, seguiram a janela, com vontade de decidir a receber de janela de lá, com o benefício do provável. Como o demais dito, Tiago foi perseguido e preso pela autoridade dos velhos. Só que eu, como tipo de tortura, são os atócicos da primeira parte do fio da espada. Quem o atrizou, foi levado a arroz da igreja. Pelo aviso de 44, diz a tradição que foi eleitoralizador na história. A missa será presidida pelo Enceledíssimo e Reverendíssimo Senhor Míssimo de Oceano, do Edo Valdera, as portas sagradas, pelo Padre Admael, nosso lindo missionário, Nossa Senhora, Nossa Senhora, muito favorita, graças a Deus, seja muito bem-vindo, e formou pelo nosso prefeito, Padre Freire Gêneson. Então, queridos, nós estamos no pé, com muita alegria, recebamos a posição de entrada. O comentou, o bom Edvaldo Andrade, chegamos ao altar para prejudir a mão na noite de vocês e senhora cantando. Os irmãos em Cristo, chegando por aqui, e a comunidade abatando aí, nós vamos, investigando ali, os barcos, fecham assim com eles. Os irmãos em Cristo, chegam ao altar, amiguinhos, uma celebração aí, de mais uma missa, a mão na noite do missão. Aplausos 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 O povo tem pensão, agora é tempo de partir, é tempo que eu tenho que criar, eu não me aceito, agora é tempo que seja a minha cruz, agora é tempo que seja a minha cruz, 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 a minha cru O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, iniciamos com alegria esta Santa Missa cantando. Agora é tempo de ser igreja. É muito apropriado este canto, cantarmos estes dias de preparação para a festa da patueira. Certamente, traz uma mensagem para todos nós muito importante. É tempo de tomarmos consciência do nosso ser cristão, da nossa pertença à igreja e, tomando consciência disso, nos dispomos a participar da missão. Sermos autênticos discípulos, missionários de Jesus. Deve ser esse o fruto principal destes dias em que nós, aqui nesta paróquia, realizamos um trabalho mais intenso em evangelização e espiritualidade, pela participação diária na liturgia, nestes nove dias e nestas nove noites, preparamos, assim, para o grande dia de amanhã, a festa de nossa patureira. E nós, sabemos disso já desde o dia em que fomos batizados. E somos igreja, em que a ela pertencemos, porque pertencemos a Cristo. No entanto, irmãs e irmãos, muitas vezes nos esquecemos disso. Deixamos facilmente participar da religião, em que fomos fechados em que fomos ouvintes, e somos omissos diante dos anos apenas. E eles são tempos para nós nos engajados na missão. Por isso, vamos pedir, então, pelos nossos pecados, sobretudo os pecados de omissão, diante do convite que nos é feito por Jesus, de participarmos da missão. A missão que Ele cumpriou aos apóstolos e através dos apóstolos à igreja, é também missão nossa. Então, por todas as nossas condições, pelos nossos descuídos, peçamos a Deus perdão, para celebrarmos dignamente os santos que servem. Amém. 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 Ele é santo, ele é santo Diz ele é santo, ele é santo Ele é santo Senhor, ele é santo Deus por nós Juntos a desfazes de seu orar Que ele é santo Ele é santo Ele é santo Pois é, meus amigos, motoristas aqui de 19 horas Essa é a mona noite De festejo de Sra. Santana Com a virida em Vandival Espírito Cezana De Floriano Campeira ProJC 24 horas Comissão Amém